Cadê o meu gritinho do Junqueiro? Prazer que é um prazer estar de volta aqui no estado de Alagoas e ser a banda escolhida pra comemorar esse aniversário tão bacana aqui do Junqueiro. A galera que tem um carinho muito grande por sair a rodada e eu também que tenho um carinho muito grande pela galera de Alagoas. A turma não perde por esperar pra curtir o melhor forró do Brasil. Tem música nova aí, tem repertório novo, tem música também que fala de paixão. Então tem tudo a ver, se eu tô na terra da paixão, vamos nos apaixonar hoje aí. Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito não. Quem tá feliz aqui, Junqueiro, joga a mão pra cima, meu, seu negócio. Só dá mais, canta pra mim aí. Eu tô aqui do lado, eu tô aqui do lado, eu tô aqui do lado, eu tô aqui do lado. Eu não sou doutor, nem tá bom que engenheiro. Avisa a terra da paixão que eu cheguei. Eu sou doutor, nem tá bom que engenheiro, eu tô aqui do lado, 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 eu tô aqui Ele tá no meu lugar, mas o cara é seu Ele tá no meu lugar 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 Se no olhar do bem É quando a gente se en raise Tem você de cabeça se entrega sem querer Cheguei na bala bala Eu sei quem quer conversa Se quer saber da onde vizeio Hoje estou aqui para comemorar junto com a minha terra, no meu torrão, os 72 anos de emancipação política de Junqueiro e também os 7 anos de estrada do Paulo Vaqueiro. Você perdeu meu coração e agora quer voltar, me perdoe, mas agora sinto muito, não dá. Vai, Junqueiro! Vai! Vai! E quem chorava, quem sorria, pra mim passou o tempo ruim e o seu começou agora. Quem chorava hoje, pra mim passou o tempo ruim e o seu começou agora. Cara, eu estou muito feliz, já acabei subindo ali pra ver o Rai tocando as últimas músicas e a praça está lotada. Imagina, a expectativa é que não está. A galera da banda toda lá em cima. Então, estou feliz, quero agradecer a galera da prefeitura pela oportunidade, a cidade completando o ano, isso é bacana. E a gente está na festa, vai ser massa, acompanha aí que vai ser massa. Obrigado, meu prefeito, estamos juntos. Como eu vou parar de beber, como eu vou parar de sofrer, se o meu vizinho está me judiando, é Luanzinho no seu som tocando. Valeu! Para ficar bonito, joga as duas mãozinhas pra cima, pro lado, pro outro. Fui brincar com o fogo e me encernei, me apaixonei, me apaixonei. Fui brincar com o fogo e me encernei, me apaixonei, me apaixonei. Tiro um peda. Tudo parecia mais, não era um sonho, tudo era real. Quando euЭто o corpo, meus bravos giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural. Já faz muito tempo que eu não sei cantar a minha vida dela Já faz muito tempo que eu não sei cantar a minha vida dela